Onde vem, não importa o que já passou Onde importa é saber pra onde vou Amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada Mais que um sol como amigo Traz o que é teu e vem morar comigo Na palhoça, no canto da serra, será nosso abrigo Pega o que é teu e vem correndo e morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pra noite de novo Tem uma varanda que é minha e que é tua Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo, doce meiga senhorita Vem morar comigo, doce meia 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 senhorita Será nosso abril Enlouqueceu E vem correndo E morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta a leitura Tem um violão Que é pra noite de lua Tem uma varanda Que é minha e que é tua Vim morar comigo Meiga senhorita Vim morar comigo Você meiga senhorita Vim morar comigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh